Fala galera, beleza? Aqui é o Demir do canal 23 Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou ensinar como salvar aqui no Far Cry 3, né? Então vamos lá. Basta apertar o botão Start, vir aqui na opção Salvar, né? Que é a penúltima opção. E apertar o botão X. Ali do lado, pode olhar que já tem dois revólver, né? E piscando, salvando. Feito isso daqui, salvou. E pode desligar o videogame que você vai continuar da onde parou. Detalhe, só não dá certo se estiver dentro de uma missão. Então tem que estar fora da missão. Então o vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tamo junto, valeu, fui!